Olá pessoal do Mato Juventino, tudo bem? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair Vocês lembram que em 2004 o Juventus e o Corinthians brigavam contra o rebaixamento? E que o Corinthians, pra se salvar, precisava que o São Paulo vencesse o Juventus? Pois é, isso aconteceu. E graças ao jogador de São Paulo, Graffiti, o Juventus acabou perdendo o último jogo e sendo rebaixado E esse uniforme aqui foi utilizado naquela campanha, campanha de 2004 com o patrocínio dos preservativos Preserve aqui na frente e do colonial Pneus nas costas Nesse elenco aqui do Juventus tinha o goleiro Williams tinha também o Fábio Carilli, que viria a ser técnico do próprio Corinthians que nós estamos citando aqui tantas vezes nesse vídeo e o Wellington Paulista, aquele que seria artilheiro em tantos clubes e que um dia disse que voltaria ao Juventus pra encerrar a carreira Só que ele não para de jogar, acho que talvez ele só venha voltar ao Juventus daqui a uns 30 anos, quem sabe Essa camisa foi fabricada pela Contes Ela tem um tecido aqui com uma espécie de quadriculadinho Tem uma gola V com uns frisos, né? E tem vários desenhos nas mangas aqui, a gente observa que tem uma faixa branca que faz uma curva aqui, um contorno Também tem um recorte branco aqui dos lados, é uma camisa cheia de detalhes aí E uma camisa bem larga também, como era o padrão dos jogadores da época, que usavam uniformes bem bufantes O distintivo também era nesse padrão aqui, que não é o desenho oficial do Jota do Juventus Mas foi usado pela Contes por muito tempo Que tinha duas faixinhas brancas aqui, contornando o distintivo E o desenho aqui da letra era um pouquinho diferente daquele que estamos acostumados aí Aqui nas costas o patrocínio era da Colonial Pneus Loja aí de... é uma rede de acessórios de veículos, né? E também tinha aqui o nome, o site da fabricante Contes Que é uma confecção lá da Rua Brescia, né? Bem conhecida dos times aí de menor expressão em São Paulo Se hoje já não é comum ter times patrocinados por preservativos Imagine se em 2004, né? Então essa aqui é uma camisa com um patrocínio até ousado E esse foi mais um vídeo do Manto Juventino Se você gostou desse vídeo, continue acompanhando a gente Siga também nas redes sociais o Manto Juventino E nos acompanhe nos próximos vídeos, até mais! Pronto, vambora! Pronto, vambora!